Fala galera, beleza? Recebendo aqui um e-mail do Daniel, já faz 20 horas que ele me mandou, faz tempo hein? Vamos lá, olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, ganhe 20 reais para se cadastrar e 10 reais por indicação A maior conta gratuita, a melhor conta gratuita, não sei mais ler né? Para você ganhar dinheiro através de indicações, e já vem com o Pix Vamos ver o que se trata isso aqui, vamos lá Então eu estou aí no canal do Daniel, certo? Que é o Fazer Dinheiro Online E já ganhou uma inscrição, beleza? Vamos ver aqui, indique PagBank, é o PagBank então né? Vamos ver como é que funciona essa situação dele aqui ó Vamos lá, está carregando E se você não tem uma conta grátis, crie uma conta e acesse agora mesmo Abra sua conta grátis Se torna um pouco difícil para quem já tem né? É mais para indicação Mas a gente vai ver como é que funciona Crie sua conta, a gente vai colocar o telefone celular, certo? E vai conectar O e-mail Repetiu o e-mail Nossa, eu não sei a loucura que deu agora, mas deu uma loucura, vamos lá Conectando Vamos lá, vai lá meu amigo, funciona Pronto Olha a lentidão que está mano, no i7 Não é qualquer outra máquina, é no i7 Olha lá, travado gmail.com Vamos lá, pronto, passou O e-mail informado já está cadastrado no PagSegundo, então obviamente eu não vou conseguir sem indicação dele, certo? Em alguns instantes você será direcionado Eu acho que eu tenho um Google autêntico, alguma coisa para fazer aqui, vamos ver se vai ser isso mesmo Vamos lá, senão o próximo passo seria nome, CPF e acho que é data de nascimento aqui embaixo Vamos ver quanto tempo demora para direcionar Vou pausar aqui, tá? Porque eu não sei se é para o problema do computador ou problema da internet, mas vamos ver aí Então vamos lá galera, dá uma olhadinha aqui, ó Já tenho o cadastro, coisa antiga que eu tenho, tá? Não movimento nada nessa conta E a gente vai para o que interessa, indique e ganhe, né? Vamos ver como é que funciona de verdade o indique e ganhe da PagSeguro Indique as maquininhas da PagSeguro e ganhe até 60 reais e seu amigo ganhe 48 por indicações de maquininha, certo? E o PagBank, você ganha 10 reais e seu amigo vai ganhar 20 Basta ele abrir e utilizar o PagBank pelo seu link de indicação Aqui ele não está falando nenhuma regra, mas aqui tem as regras, ó Conheço o indique e ganhe e vejo o regulamento Vamos ver como é que funciona esses 20 reais aqui, que é o mais fácil da gente alcançar, né? Então vamos lá Será que tem aqui, ó, 20 reais? Não tem, ó, 10 reais 10 reais, vamos ver se eu acho aqui 10 reais, vamos ver Ó, para indicações de abertura da conta do PagBank, a bonificação será no valor de 10 reais Para o indicado, a bonificação será de 20 reais, beleza? Tem algum limite? Não há limite de premiação de participante Ao qual será premiado outra vez, blá blá blá, maquininha O cara não paga nada O bônus será disponibilizado pelo PagSeguro através do crédito do PagBank Até 7 dias, tá? Maquininha adquirida 3 dias Mano, o cara não paga nada pelo que está mostrando aqui, ó Tem as regras, é só dar uma lida certinha nas regras Mas o cara não paga nada Sujeito a lei para mudar Fora isso, indique maquininhas e ganhe confiança Porém, não, não é isso que a gente quer, certo? Indique o app ou o site Acesse maquininhas Compartilhe meu link com os amigos Aguarde seus amigos adquirirem a maquininha E receba um bônus de até 3 dias Isso aqui é para a venda da maquininha, certo? Moderninha Smart Você recebe 60 reais O cara, hein, tá, beleza Quanto que é uma Smart? Eu não sei Não sei o preço Mas a gente vai voltar a página E a gente vai indicar o PagBank, certo? Indique o PagBank Esse é o código do PagBank Você pode indicar a Moderninha Você vai ganhar mais dinheiro, é óbvio Só que o problema é para quem indicar Pega um logístico do seu bairro Indica a maquininha Fala que você faz todo o pedido para eles e tudo mais E cada vez que eles realizam a compra Você ganha 60 reais Nada mais que uma venda direta para eles, beleza? E aí você está trabalhando A ideia aqui é vender o PagBank Não a maquininha da Moderninha Então a gente vai fazer assim, ó Vou deixar também na descrição o link da Moderninha, certo? Para caso alguém tiver interesse de ver como é que funciona E aqui está meu link A gente vai fazer assim, ó Vamos fazer, ó Forms Google Eu gosto de pagar Eu gosto de dar presente financeiro para o povo Mesmo eu sendo um pé rapado Você ainda ganha dinheiro comigo, hein? Então a gente vai fazer mais um brinde sorteável para vocês Dá uma olhada Olha o formulário PagSeguro PagSeguro Beleza? É assim que se escreve PagSeguro? Não sei Descrição Faça o cadastro comigo Através do link Aí a gente vai pôr o link Também vai estar na descrição E ganhe R-Cifrão Mais R$2,00, certo? R$2,00 Participe E ainda Participe Do sorteio Mensal De 50% Do meu Total Acumulado Beleza? Tudo que você tem que fazer É colocar o seu e-mail Certo? Vamos fazer aqui, ó Vamos alterar Vamos clicar aqui, ó Resposta Colocar o seu Instagram Certo? E Curtir o meu canal Que eu vou deixar aqui também, ó Curta o canal Informe o seu e-mail E o seu Instagram Por que que eu peço Instagram Essas coisinhas que eu faço? Pra te achar, mano Porque é mais fácil te achar por aqui Do que pelo canal do YouTube, né? Você vai ser notificado E você vai receber É... Ou se vocês tiverem outro Bate-papo Que vocês acham mais fácil Podem colocar aí O que que acontece? Na hora que vocês se cadastrarem Gerem essa planilha aqui, ó Criarem uma nova planilha Certo? E vai ter o relatório Pra todo mundo Eu não tenho como fazer agora Porque senão Esse vídeo vai ficar gigante Mas eu vou fazer Uma extensão do relatório Pra vocês acompanharem Aí Caso você se inscreva Pelo meu Eu vou ser notificado Então eu vou receber o dinheiro Vou deixar ali no PagBank Pra vocês Beleza? É... Faça o cadastro comigo No Q Rodrigo B Beleza? Esse é meu cara Esse é meu link Ganhe dois reais Porque eu vou pagar via Pix Pra vocês dois reais Informe o Pix do PagBank Vamos lá Informe Seu Pix Ou Sua conta do PagBank Beleza? PagBank é PagSeguro, né? Deixa eu ver PagSeguro Eu tô colocando PagBank Aqui eu tô Bêbado Ó Aqui, ó Muito simples Fazer um formulário No Google hoje Certo? Resposta curta É isso aí Obrigatório Aqui também é Obrigatório Obrigatório Deixa eu colocar O seu Arroba Instagram Em maiúsculo E acabou a mana Não tem mais o que fazer Dá uma olhada Os três campos Vamos clicar aqui No Excel Ele já cria Tá? A data que você Colocar aqui Que eu vou fazer O depar Com o PagSeguro Seu e-mail O seu Instagram E o seu Pix Ou a sua conta Do PagSeguro Pra eu poder te achar E fazer o pagamento Dos dois reais E mais o sorteio De cinquenta por cento Tá? Cinquenta por cento Que eu vou acumular Então vamos por exemplo Ó Todo mês Do acumulado do mês Aqui ó Do mês Pra ficar mais justo, né? Então Todo dia primeiro Dia primeiro Eu fecho O mês Anterior Faço o sorteio E envio Para o Ganhador Através de linhas Através Do número Da linha Beleza? Por que você tem que seguir Meu canal? Pra você poder acompanhar O sorteio É óbvio, né? Então tem esse site aqui Ó Sorteador Eu vou usar o Sorteador.com Pra sortear, tá? Então vamos lá Dá uma olhada aqui No site do sorteador Imagina que Cem pessoas se inscreveram Vamos deixar animado aqui ó Eu vou sortear Um ganhador De cinquenta por cento Que eu vou acumular Se eu vou ganhar Cem pessoas Vou ganhar mil reais Então vai ter um sorteio De quinhentos reais Se for cem pessoas, né? Lógico Óbvio Então alguém vai levar Quinhentos reais Certo? Vou fazer aqui ó Sortear de um Entre o número um e cem E vou apertar o botão Sortear agora Aí ele vai fazer Toda uma animaçãozinha Nossa Vai cair uma temporal aqui Uma tempestade O mundo tá acabando Então ó Vamos clicar Ele vai fazer a contagem E deu cinquenta e nove O cara que vai tá aqui Nessa planilha Na linha cinquenta e nove Eu vou fazer uns Velocap da vida Certo? Vocês vão todos assistir ao vivo Vai receber O sorteio Acabou Vou lá Entro no Pix dele Ou na conta do PagSeguro E envio pra ele Sem frescura Sem enrolação Sem Bromation Então Se inscreve através desse link Que vai tá na descrição do vídeo também Já vai ganhar dois reais E cinquenta por cento Do que eu acumular No final do mês Eu falei, né? Eu mostrei aqui Mas é acumular mesmo E eu vou lá E vou sortear pra vocês Beleza? Fechou Não tem mais o que mostrar E é isso aí, minha gente Aquele abraço E fui Valeu E aí 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 E aí